E hoje vamos lavar o tapete da mão do Nando e está precisando de uma limpezinha. O que nós vamos utilizar? Exatamente, além do rodo e da vassoura. Então vamos embora. O tapete já está aqui devidamente colocado. E agora o Nando vai jogar um pouco do desenho. Pode. No tapete. O que você desenhou? O que? O Steve. O Steve? Quem é o Steve, filho? Ah, do joguinho? Sim. O pai sai da frente da sombra. Pronto. Bebe. Aê. Muito legal. Então agora a gente vai ligar a água. E o Nando quer fazer essa parte, então vamos dar a parte para ele. Vai lá na ordem. Os pretinhos e os branquinhos. Olha o outro bicho. Sim, olha. Vai mostrar. Fica branquinho na hora. Vai levar a bica nisso. E aí, aonde... Tchau. E aí. E aí... E aí